O que foi? Escuta. Escuta. O teu pé! Quem foi? Quem foi menina? Hein? Quem foi menina? Quem foi? Pode vir vovô. Vou buscar a Valinha. Já já busco ela. Vai deixar pra ela. Eu sim mas é só. Amarrar aqui, ó. Amarrar aqui. Pra travar, né? Eu uso aqui, mas ela mete o peito, viu? Vê? Olha lá o pé dela. Põe assim, ó. Olha lá. Olha lá. A cara dela. Tá bom, olha lá. Olha o pé dela. Vai, filha, minha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa linguagem sua aí. É só você que entende. É só você que entende. Só você que entende. Essa linguagem sua. Só você que entende. Só você que entende. Essa linguagem sua. Só você que entende, né, filho? E aí, olha, tem o pé que ficou. Ai, que bom.